O que foi? Parou? Pneu, pneu, pneu! Uhul! Não! Pneu? Uhul! Nas trilhas do pneu furado! Nós chegamos! Uhul! Gosta aqui, João! Vem cá! Deixa eu ver se tem água aqui! Vem se tem água aí, João! Deixa eu ver se tem um pouco d'água aqui! Você tem um pouco d'água, amigão? É! Posso pegar água aqui? Tá brabo o negócio! Olha a câmera! Vamos lá! Vamos lá! Não, mas aí está atrapada! Tem que ver mais! Ficou fú! 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 Ficou fú!